Acompanhando, rápido, rápido, vamos correr, anda Súria, sem latir Vamos correr, não Ah, isso aí, vai correr, vai correr Não, cara, não pega essa arma Essa aqui é mestre fazer besteira também Mas ela é bebezinha, ela já é possível Mas eles são assim mesmo, se a gente não tomar conta Vai correr com ela, vai correr Vai correr, vai correr Aí querem fazer isso no apartamento que é engraçado Não, não Não pode, Caio, não pode Ai, ai, ai